Olá, meu nome é Aldo Luciom e eu gostaria hoje de apresentar uma série de vídeos que foram feitos mostrando, explicando mecanismos relacionados a funções complexas do nosso sistema nervoso e de patologias do nosso sistema nervoso. Essas aulas são aulas especiais e que procuram integrar conhecimentos. Os objetivos dessas aulas são analisar mecanismos envolvidos em funções complexas e em patologias prevalentes do nosso sistema nervoso. Revisar e sistematizar conhecimentos atuais, essas aulas são baseadas em revisões da literatura bastante atuais, sobre os mecanismos causais de funções complexas de patologias do sistema nervoso. Esse é um ponto importante. Realmente, essas aulas têm por objetivo, essencialmente, analisar as causas dessas funções, os mecanismos envolvidos nas causas de funções complexas e também de patologias do nosso sistema nervoso. Essas revisões integram conhecimentos de várias áreas de estudo do sistema nervoso. Não são só conhecimentos de fisiologia, mas integram conhecimentos de bioquímica, imunologia, entre outras áreas de estudo do nosso sistema nervoso. As limitações desses vídeos, dessas aulas que eu preparei, são os seguintes. Primeiro, os temas analisados aqui são bastante complexos e ainda não completamente conhecidos. Ou seja, eu não espero, especialmente porque não é possível, um conhecimento total daqueles aspectos analisados, simplesmente porque ainda não há conhecimentos a respeito de todo o mecanismo analisado aqui. As aulas também não pretendem analisar todos os aspectos naquelas funções complexas e patologias. Não haverá revisões sobre as patologias. Não é esse meu objetivo com essas aulas. Mas sim uma análise focalizada nas bases funcionais e nas alterações dos mecanismos neurais envolvidos naquelas patologias. Eu estou especificamente interessado nesse aspecto aqui, na análise das causas daquelas alterações. Os conteúdos que eu tenho preparados sobre esses temas, eles são expressos em filmes que sintetizam de forma integrativa funções complexas e patologias prevalentes do nosso sistema nervoso. Cada tema é abordado em uma ou mais aulas. Eu posso ter mais de uma aula sobre o mesmo tema. Então, por funções complexas, eu entendo, por exemplo, o sono, né? A análise da enxaqueca, que é uma patologia importante lá do nosso sistema nervoso central. A doença de Parkinson, que é outra doença bastante prevalente, uma doença neurológica prevalente. E a doença de Alzheimer, que também é muito importante a sua análise. Após cada aula dessas apresentadas, após os créditos de cada aula, estão listadas as referências bibliográficas utilizadas para aquela aula. E eu recomendo que vocês venham a se aprofundar no assunto, indo a estas referências bibliográficas que são citadas após essas aulas. Era isso. Espero que vocês aproveitem essas aulas especiais. Muito obrigado. 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 Obrigado.